Olá, muito bom dia Salvador, bom dia Bahia, hoje é segunda-feira 5 de setembro, eu sou Jéssica Senra, a partir de hoje estarei todas as manhãs das 6h30 às 7h15, apresentando o seu Bahia Noir para mais de 400 municípios baianos. Vamos aos destaques da edição de hoje? Corpo de homem de 30 anos é encontrado dentro de um porta-malas no bairro de Tinga, em Lauro de Freitas. E mais um final de semana violenta em Salvador. 14 homicídios foram registrados. Daqui a pouco as informações completas, direto do Hospital Geral do Estado. Fogo destrói casa no bairro da Saúde, na região do Centro Histórico de Salvador. Você confere aí as imagens deste incêndio. Em cinco dias, o Salão Inobiliário da Bahia recebeu mais de 10 mil visitantes, mais de 260 imóveis foram vendidos e quase 100 milhões de reais em negócios foram fechados por construtoras e incorporadoras. Esses números são dos três primeiros dias, possível que esses números se superem ainda mais. Você vai ver ainda hoje, futebol e solidariedade para alertar a juventude sobre o perigo do crack. O grupo Força Jovem da Igreja Universal e o Se Liga Bocão promoveram uma verdadeira festa no estádio de Pituácio. Você vai conferir daqui a pouquinho aqui no Bahia no Ar. Agora, seis horas, 31 minutos e a gente fala do fim de semana em Salvador, que foi bastante violento. Casos também foram registrados na região metropolitana. Quem traz as notícias para a gente é o repórter Tiago Elcias. Lamentavelmente, eu não trago boas notícias. Final de semana, extremamente violento aqui na capital baiana. Segundo a Centel, foram aí ao todo cerca de 14 homicídios e sete tentativas. Todos eles por armas de fuga. Aqui no HGE, o posto policial registrou a entrada aí de três vítimas de capotamento, quatro de arma branca, um atropelamento, cinco por agressões e duas vítimas por armas de fogo. O fato que chama atenção é o seguinte. As duas vítimas, um deles é Givanildo Conceição Fernandes, foi preso em flagrante traficando drogas. O detalhe é que ele chegou aqui baleado na perna direita após reagir à prisão. Tudo isso aconteceu dentro da delegacia lá de Itapuã, da décima segunda. Ele tentou puxar, inclusive, a arma do policial. E aí, houve reação e acabou ele dando entrada aqui no hospital. A segunda vítima por arma de fogo é de nome Ediel de Souza Mota Filho. Chegou aqui baleado no HGE com quatro tiros. Não foi informado como se deu o fato, mas ele aí está respondendo, pesa contra ele, um mandado de prisão que está em aberto na primeira vara do júri. Uma informação importante. Você lembra daquele policial militar que foi baleado, Richardson Remígio de Freitas? Segundo o último boletim médico divulgado aqui pelo HGE, o estado de saúde dele é estável. Ele que sofreu cinco tiros ali no barbalho, quando estava estacionando o seu veículo, às seis da tarde. Cinco homens, ao melhor, quatro homens estavam num cena preto. Quando ele estava descendo do seu veículo, acabou deflagrando aí cinco tiros. O estado de saúde dele continua estável, repito, segundo informações do último boletim de ocorrência divulgado aqui pelo HGE. Agora, Jesse, que eu pergunto a você, você lembra de um tal baralho divulgado pela Secretaria de Segurança Pública que tinha aí a fotografia de alguns bandidos? Pois é, o as de copas, o as de copas desse baralho foi preso ontem à tarde, domingo à tarde. O nome dele é Márcio Ribeiro Cavalcante, de 34 anos. Foi preso após uma denúncia anônima lá no bairro da Paz pela polícia, pela polícia de choque, pela companhia de choque. Ele ainda tentou subornar os policiais com cerca de 50 mil reais. É brincadeira não. 50 mil reais apresentou a identidade falsa, mas foi encaminhado para a delegacia de tóxicos e entorpecentes e vai responder aí, é suspeito por roubo na própria região, ou seja, lá no bairro da Paz, local onde foi preso. Estas foram as informações do balanço do final de semana aqui para o Baiano Ar. Jéssica, eu volto com você. E um homem identificado como França de Oliveira foi encontrado morto dentro do porta-malas de um carro no bairro de Tinga, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. De acordo com informações da 27ª Delegacia, moradores do bairro ouviram tiros durante a madrugada e chamaram a polícia. Pouco depois, a vítima foi encontrada morta no porta-malas de um Fiesta preto que estava aberto. O homem estava com uma camisa amarrada na boca, havia sinais de tiros na cabeça. Segundo a polícia, não havia sinais de luta corporal. A vítima só foi identificada por causa de documentos localizados no porta-luvas do carro. Mais detalhes sobre este caso, você vai conferir daqui a pouquinho na reportagem de Micaele Cevalho, ainda nesta edição do Baiano Ar. Uma briga de trânsito terminou em tragédia no município de Poções, a cerca de 400 quilômetros de Salvador. O motorista rodoviário José Alves, de 51 anos, matou o caminhoneiro Manuel da Silva, de 49 anos, na rodoviária de Poções. O motorista deu três tiros, dois atingiram a vítima próximo ao braço e na testa. Segundo testemunhas, o motorista do ônibus que fazia a linha Arapica-São Paulo, fechou o caminhoneiro na entrada de Poções. Irritado, o caminhoneiro iniciou uma perseguição até a rodoviária do município. Lá, os dois brigaram, discutiram, a vítima acabou morrendo no próprio local. A polícia militar, que estava perto da rodoviária, foi avisada e prendeu o motorista do ônibus em flagrante. Vamos saber agora a previsão do tempo com as imagens feitas a partir da Torre da Record Bahia. Segundo a meteorologia, a previsão para Salvador hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia. Nós teremos período de nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima prevista é de 21 graus, máxima de 27. Já no interior do estado, dia de sol com algumas nuvens. Em Léus, chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 17 e máxima de 28 graus. Já em Barreiras, no oeste baiano, não chove. Mínima de 16 graus e máxima de 32. Mais informações, você confere no nosso site, o itacoanonline.com. E no próximo bloco, nós voltamos com as vagas de emprego. Você que está procurando oportunidade de trabalho, vagas de emprego do Sim e Cine Bahia, também um incêndio que destruiu um casarão. Não saia daí. A preocupação era tirar ele. Tirar ele que o fogo já estava próximo a ele. Hoje, oito e meia...